Música Botar a casa em ordem. Esse foi o objetivo da reunião que aconteceu na sede da Prefeitura de Paranaguá entre o novo secretariado e o prefeito Marcelo Roque. Cada pasta expôs as dificuldades encontradas ao assumir suas secretarias na manhã deste dia 2 de janeiro. O principal dessa reunião é mostrar a minha experiência e as falhas que eu vi ao longo desse tempo de uma administração. Eu tenho certeza que não pode dar certo a desunião, a briga entre secretários, a picuinha, a vaidade. Eu vi isso em muitas administrações e isso atrapalhou demais. Essa última, posso falar por essa última, era briga, ninguém se entendia. Então essa união que tem que haver, não para o Marcelo, mas sim para a cidade de Paranaguá. Cada secretário recebeu a ordem de escolher a dedo junto ao prefeito os seus colaboradores para que os trabalhos não sejam interrompidos no decorrer do percurso. Estamos tendo esse cuidado de ver o restante dos cargos que serão nomeados. A parte de baixo de cada pasta, vou sentar com cada secretário para a gente ver os nomes corretos em cada área. Isso é muito importante, que venham somar, que venham ajudar em cada pasta. Então essa reunião também foi para isso, para a gente sentar também e ver quem vai ajudar a administrar cada secretaria. Projetos que estão parados, como a estação ferroviária e o entorno do Aquário Marinho, já estão sendo discutidos e a expectativa é de boas notícias para os próximos meses. Nossa equipe já está vendo todos os processos, a licitação da estação ferroviária, nós estamos já vendo onde está, por que não saiu ainda do papel. O entorno do Aquário, já estou conversando com o governador essa semana para ver com relação a essa obra. Foi anunciado que já estava tudo pronto, era só começar a empresa ganhadora vir a Paranaguá para fazer esse trabalho de grande importância ali no centro histórico. Dificuldade em todos os setores, em todas as áreas, mas eu tenho certeza com muito trabalho, competência e principalmente honestidade com essa equipe nova que está se formando, vai ter um trabalho produtivo para a cidade de Paranaguá. Legenda Adriana Zanotto